O que tem aí na sacola? Acabei de voltar de uma loja. Eu precisava comprar baterias novas para o alarme de incêndio. Ah, eu li que alarmes de incêndio podem salvar a sua vida. É verdade! Eu sonhei ontem à noite que nós quatro éramos bombeiros. Sério? Bombeiros? Ui, ó, a gente no caminho de bombeiros. Bling, blom, há caminho pra ajudar. Ui, ó, vamos no caminho de bombeiros. O resgate já vai chegar. Ui, ó, bling, blom. Ui, ó, bling, blom. Ui, ó, bling, blom. Sabia que a prática leva à perfeição? Toda família precisa ter um plano em caso de incêndio. E você precisa praticar esse plano todo ano. Fale para os seus pais que você quer praticar um plano de saída para você saber o que fazer caso tenha um incêndio na sua casa. Fumaça não tem graça. Se sentir o cheiro ou ver fumaça, você precisa se agachar assim e engatinhar pelo chão até encontrar a saída. Lembre-se também de nunca brincar com fósforos e nem ligar o fogão. Esse é o trabalho para o papai ou para a mamãe. Ui, ó, agente num caminhão de bombeiros. Bling, blom, há caminho pra ajudar. Ui, ó, vamos no caminhão de bombeiros. O resgate já vai chegar. Ui, ó, bling, blom. Ui, ó, bling, blom. Ui, ó, bling, blom. Para saber mais informações, procure o corpo de bombeiros da sua vizinhança. Ui, ó.